Agora gente, meu prefeito lá mandou avisar que vai ser show! Vai começar, vai começar, domingo fale e a rapida vai tocar! Chama na pressa, já sofri muito por amor, bora gente! O meu coração tá tão bem diferente, não tenho nada contra, não me quer namorar Mas hoje eu prefiro ficar do jeito, já sofri muito por amor, hoje eu tô entendendo O meu coração tá tão bem diferente, não tenho nada contra, não me quer namorar Mas hoje eu prefiro ficar do jeito, meu estado civil é linda, gostosa e solteira Cadê as lindas, gostosas e solteiras? Solteira, linda, gostosa e solteira Meu estado civil é linda, gostosa e solteira Solteira, linda, gostosa e solteira Solteira, linda, gostosa e solteira O meu estado civil é linda, gostosa e solteira Só pras lindas, gostosas e solteiras De passagem franca do Piauí Oi! Pra dançar, meu prefeito lá Em nome de prefeitura municipal De passagem franca do Piauí Secretária de Cultura do Piauí Alô, Chico Nara e Travações, aquele abraço pra você Vem, 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 vem! Já sofri muito por amor, mas hoje eu tô inteligente O meu coração, tá, tá, tá Não tenho nada contra com quem quer namorar Tem alguém solteiro aí embaixo, gente! Já sofri muito por amor, mas hoje eu tô inteligente O meu coração, tá, tá Não tenho nada contra com quem quer namorar Mas hoje eu prefiro ficar do jeito que o meu estado Civil só pras lindas, gostosas e solteiras Solteira, linda, gostosa e solteira O meu estado civil é linda, gostosa e solteira Solteira, linda, gostosa e solteira Solteira, linda, gostosa e solteira O meu estado civil é linda, gostosa e solteira Chora por homem? Choro não, bebê! Simbora, gente! Eu tô em Passagem Franca do Piauí Essa galera é top, essa galera é show Tô aqui em nome de Prefeitura Municipal De Passagem Franca do Piauí Secretaria de Cultura Alô, massa, um beijo branco pra você, meu amor Vai, vai! Bora, mulher, bora brindar hoje Hoje a noite é dos solteiros Simbora, Grosso Vig comigo Vai, pressão! Vai, pressão! Vai, pressão! Vai, pressão! Vai, pressão! Vai, vai! É a Fabrícia, papai! Vai, vai! Vai no sonho, hein, cão? É aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência da batida do papai E treme tudo quando solta o patinão Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave no paredão Vai, carai, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, sobe, 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 Mas a Fabrícia tá cantando essa dança E a mulherada vai balançando a pôr Sacode o médio, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai passagem franca, vai descendo, vai Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai, vai Sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Oh! Pra dançar Pra tocar no paredão E a Fabrícia tá cantando Oi! Tô aqui noip de Prefeitura O principal de passagem franca do Piauí Essa galera chove Ver, 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 ver Vai, vai Vai, vai Vai pra dançar Vai pra chegar Yeah Cadê as novinhas terroristas? Cadê as novinhas? As novinhas de passagem franca Vem comigo assim, vem Essa novinha é terrorista Olha o que ela faz o baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, ela é especialista Olha o que ela faz o baile funk com as amigas Olha o que ela faz o baile funk com as amigas É muito exclusiva, não mexe com ela não É muito exclusiva, não brinca com ela não Olha o que ela faz o baile funk com Quando ela bate com as amigas A bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Chão, chão, chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Vem, vem, vem pra dançar Corre pra chegar, corre pra chegar Essa novinha é terrorista Olha o que ela faz, o baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, o baile funk com as amigas Olha o que ela faz, o baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe É muito explosiva, não brinca Olha, joga em cima Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão A bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Chão, 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 chão Quando ela sarra com a bunda no chão Quando ela bate, cabocla no chão Quando ela... Cadê as novinhas de passagem, franca do Piauí? Tem alguém casado aí? Tem? Cadê o solteiro, jeitão de plantão? Joga lá em cima, corre pra chegar Quem gostou, dá um gritão aí, gente Vem pra ação, vem pra ação, essa Fabrícia é pra você Minha mulher arrumou confusão, mas é claro, me deu atenção Peguei meu celular, mandei um WhatsApp, chamei os irmãos Perguntei onde era o rolê, hoje à noite vou aparecer Meus amigos deram risada, olha a Fabrícia, logo você Vem, vem, vem Eu tô brigado com a mulher e hoje eu vou Tô brigado com a mulher e hoje eu vou dar buga nela Tem alguém escondido da namorada aqui hoje, passagem branca Tem alguém que saiu de casa escondido do namorado É grave Minha mulher arrumou confusão, mas é claro, me deu atenção Peguei meu celular, mandei um WhatsApp, chamei os irmãos Perguntei onde era o rolê, hoje à noite vou aparecer Meus amigos deram risada, olha a Fabrícia Minha mulher arrumou confusão, é claro, me deu atenção Peguei meu celular, mandei um WhatsApp, chamei os irmãos Perguntei onde era o rolê, hoje à noite vou aparecer Meus amigos deram risada, olha a Fabrícia, logo você Joga, joga, joga Tô brigado com a mulher e hoje eu vou dar buga nela Fui vazio Fui vazio Bebê com a minha galera, tô brigado com a mulher e hoje eu vou Fui vazio Bebê com a minha galera Fui vazio Bebê com a minha galera, tô brigado com a mulher Na buga nela Fui vazio Bebê com a minha galera Fui vazio Bebê com a minha galera Eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Faz um sinalzinho da amizade, faz um sinalzinho da amizade Só dois dois dentro do carro, cozido do passado Você sorralando e me deixando doutorizado Porra, faz o que eu faço pra meus dois fazer o certo Vou te levar pra cama e depois vou Pego, pego Quando eu terminar eu pego Quando eu terminar eu pego Quando eu terminar eu pego Pego, pego Ponte na roupa, ela fica louca Quando o pé dela se solta Vai, toma Vai, toma Vai, toma, sua gostosa Vai, toma Vai, toma, sua gostosa Vai, toma Vai, toma, sua gostosa Vai, toma Toma, 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 toma Atenção Corre pra chegar Passagem branca Faz um sinalzinho Faz um sinalzinho Mais um sinalzinho E só nós dois dentro do carro, cozido do passado Você sorralando e me deixando doutorizado Porra, faz o que eu faço pra meus dois fazer o certo Vou te levar pro bar e quando eu terminar eu pego Eu terminar eu pego Pego, pego Eu terminar eu pego Pego, pego Terminar eu pego Pego, pego Pego, pego Ela fica louca Quando bebe ela se solta Vai, toma Vai, toma essa gostosa, vai, toma Toma, toma, toma E aí? Balança a cabeça pra lá e pra cá Balança a cabeça pra lá e pra cá Balança a cabeça pra lá e pra cá Que swing é esse, pai? Se a cabeça é pra você, vem Vai jogar o gritão aí Apaga a luz e bomba, curte, minha gente Tá tudo liberado, meu prefeito, não No escurinho você se solta, no caro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, toma Apaga a luz e toma Toma, toma, toma Merece camisa 10, a novinha no baile sentando na área Merece camisa 10, a novinha no baile sentando na área A Fabrícia tá chegando, passagem banca Vem comigo assim Apaga a luz e toma Merece camisa 10 A novinha do baile sentando da aula A Fabrisa tá chegando E a galera tá dançando Quem tá solteiro lá embaixo levanta Toma, toma Apaga a luz e toma Toma, toma Apaga a luz e toma Toma, toma Apaga a luz e toma Toma, 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 toma Bora lá, vai Corre pra chegar Vem, vem, vai, vai Chega pra dançar A Fabrisa é pra você Eu tô em passagem franca Em nome de prefeitura municipal Secretaria municipal Mandar um abraço grande Essa galera toda que ficou com a gente até agora Vem comigo assim Eu tô de boa Tô de boa Batendo selfie a cada bolo doido passa Eu tô de boa Cês tão de novo Cês tão de novo Vem GPS Bora, gente Hoje é pra curtir A Fabrisa Meu prefeito mandou liberar tudo, hein Entra daquela palavra Você tentado Você disse não Saquei a garrafa de uísque pra dar um perdido no seu coração Safado, aflite, ligeiro, ficou viciado no uísque com gelo Nem soro, mas pensei mais Não tem desespero Eita mundinho pequeno, que nunca dá voltas em vão Hoje é você que tá sofrendo, vai continuar sofrendo O mesmo mal que me deu Eu tô de boa, tô de boassa Pra cada bolo doido Eu tô de boa, tô de boassa Cês tão de novo, barbacinha Eu tô de boa, tô de boassa Pra ter no céu pra cada bolo doido Eu tô de boa, tô de boassa Cês tão de novo, cês tão, cês tão Passagem pra dentro do Piauí Durante de prefeitura municipal Meu prefeito Uh, vem, vem Lembra daquela balada, gostei da cantada, você disse não Saquei a garrafa de whisky pra dar um perdido No meu coração, safado, a frente, ligeiro Ficou viciado no whisky com gelo Em joio, sofrência, nem mago No meu repertório não tem Eita mundinho pequeno, que nunca dá voltas em vão Hoje é você que tá sofrendo Vai continuar sofrendo O mesmo mal Joga lá em cima assim Tome, tome, tome Eu tô de boa, tô de boassa É cada bolo doido massa Tô de boa, tô de boaça Cê estou de novo, bicho Eu tô de boa, tô de boaça É cada bolo doido massa Tô de boa, tô de boaça Cê estou de novo, bicho Tem GPS e VIA Pra dar um perdido mesmo, hein? Isso é Fabrício pra você Corre pra chegar Quem gostou, dá um gritão aí, gente Por que eu te amo, eu não sei Mas quero O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Tem alguém apaixonado aí embaixo? Bora minha gente Eu tô em traçagem, trancador, Piauí Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto bem Você sempre me ganha na manha Que mistério você tem Arrumbei a mala, mais de uma semana Basta só você me ligar pra eu dormir com você Já tô namorando, antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Por que eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Os apaixonados De passagem franca do Piauí Essa família é pra você Vem comigo, vem comigo Vai pra chegar, vai Vai Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto bem Me ganha na manha Que mistério você tem Arrumbei a mala, mais de uma semana Só você me ligar pra eu dormir com você Eu tô namorando, antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo, eu não sei Mas quero O que na vida ninguém fez Você fez Bora, 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 não vem comigo, banda Oh! Uh! Chapa a brisa pra você Eu tô em passagem franca do Piauí Essa galera é top, essa galera é show Vai! Manda um abraço grande pra galera de Farro Duro que tá aqui Galera de Água Branca Ei, meu Piauí Bora, gente! Hoje eu tenho certeza Se beber do trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração Ei! É que a saudade Eu te peço, galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dele Dá pra sim, deu pra ser uma besteira Com um litro e um copo de uísque Quem tá tomando uma IG? Ei! Ninguém é de ferro Chora, não pague, pois Não pague, pois Não pague, pois Não pague, pois Mas de uma coisa certa Se eu ligar na mesa Que quem é de pé, chora, não vai reforço, não vai faltar saúde Quando o pulmão do pulso eu perco, digo, digo, de uma coisa certa Se eu ligar não meta, se eu ligar pra ele Estava a minha vida ou a vida dele Eita a sofrência, vem sofrer com a Fabrícia aqui, gente Eu tô em passagem franca do Piauí, bora bacia, bora bacia É que a saudade hoje veio de galera E trouxe cheiro e o gosto da boca dele E tava assim de eu fazer uma besteira Com o livro e o copo fazia o celular de bobeira, vai Que quem é de pé, chora, não vai reforço, não vai faltar saúde Quando o pulmão do pulso eu perco, digo, digo, de uma coisa certa Se eu ligar não meta, se eu ligar não meta, se eu ligar não vai reforço, não vai reforço, não vai faltar saúde Quando o pulmão do pulso eu perco, digo, digo, de uma coisa certa Se eu ligar não meta, se eu ligar pra ele Estrago a minha vida ou a vida dele Safadão Safadão Vou te ver bater em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo aqui, na minha frente Você aqui, na minha mente Espera você Vou ver seu orgulho transformar em lágrimas Sua saudade virá despedida Vai quente no peito, uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida E aí é onde você vai perceber Jogou! E com amor Você perdeu o amor da sua vida Agora é tarde pra ter recaída Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E o que eu falei Pode escrever Vou ver seu orgulho transformar em lágrimas Sua saudade virá recaída Vai sentir no peito, uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida E aí é onde você vai perceber E com amor não se brinca Você perdeu o amor da sua vida Agora é tarde pra ter recaída E infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Então férias E você perdeu o amor da sua vida E com amor que não mata E aí é onde você vai perceber Espera o amor da sua vida E aí, ai, 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 ai Essa aqui é o sucesso da Fabrícia! Vai, vai, vai! Fabrícia! Mas eu já previa tudo Sofrendo, garim de ligar Eu não tenho um bom dor É massa ver você desesperado atrás de mim Eu te avisei e você não quis ouvir O rabo entre as pernas Chorando por mim Tá com saudade de mim Joga essa mão! Passa amanhã! Saudade de mim Passa amanhã Se quiser me ver vai no meu Instagram Tá com saudade de mim, boy! É massa amanhã Passa amanhã Passa amanhã Saudade de mim Passa amanhã Se quiser me ver vai no meu Instagram Se quiser me ver vai no meu Instagram Vai, vai! Oi! Fabrícia! 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 Eu não sou vivente Vai, vai! É massa amanhã Chama na pressa Sucesso com a Fabrícia Trajeta voltada de plantão Cadê a mulherada revoltada? Ai, para pra chegar Hoje ela tá virada pela madrugada Seu jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada, traga qualquer parada Traição do ex deixou ela revoltada Bateu na minha porta Vai, be, arrasa, arrasa, arrasa Então senta danada Apoga essa mágoa Essa noite é sequência de pintada, hein? Senta e consenta Espera e pinta É mexe gostoso que a papá te arrependa Fica foqueta, te felicita Devagar e o mais só que tu representa Senta e consenta Fica foqueta E a papá te arrependa Fica foqueta Fica foqueta Fica foqueta Devagar e o mais só que tu representa Ai, isso é Fabrícia Fica foqueta E o swing é esse, pai Eita que tadela essa cervejinha, hein? Correjinha Ela tá virada Os seus dedos de santa e de santa não tem Beijo, flor A traição do ex deixou ela revoltada Bateu na minha porta Toda perfumada E chorando é citada Senta danada Apoga essa mágoa Apoga que essa noite é sequência de pentada Senta e consenta Senta e consenta Senta e consenta Remexe gostoso que a papá te arrependa Fica foqueta E me senta Mostra que tu representa Senta e consenta E me senta E a papá te arrependa Fica foqueta E me senta Devagar e o mais só que tu representa Ai, isso é Fabrícia E a Fabrícia é pra você E aí, mulher Corre pra chegar E a Fabrícia é pra você Grame de prefeitura municipal De passagem franca do Piauí Meu prefeito Quem é que tá tomando uma aí? Quem é? Quem é? Tô só vendo a caixinha de cerveja aí Beba mais Devagar, menina B Beba mais Devagar, menina B Beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Beba devagar, menina B Beba mais Beba devagar, menina B Só mexar, menina B Vai, vai Ela só quer Só pensa em beijar Ela só quer Só pensa em beijar Quer barriar É independente, curte a vida livremente Ela só quer Só pensa em beijar Beijar nada, quer beber Pensa em beijar Quer barriar É independente, curte a vida livremente Ela não resiste Ela não resiste ao som grave Vai não, mulher Vare não A situação Beijo, beijo, mulher Beijo grande pra você, mãezinha Ela não resiste ao som grave Vare não Novinha mais Vare não Vare não Vare não Até o chão Pede o juiz Copa na mão Beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Beba devagar, menina Calma, mulher Beba mais Beba mais, beba mais, beba devagar menina, beba Foi pra chegar, é lá Só pensa em beijar, quer barrilhar É independente, curte a vida livremente Ela não resiste ao som grave de um varendão Novinha mais domina a situação Desce até o chão, desce, desce O copo tá na mão Ao som grave de um varendão Novinha mais domina a situação Desce até o chão, ela perde o juiz E o copo tá, joga em cima, vem, vem Beba, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais Em nome de prefeitura, município, hoje eu gosto da minha entrada do Piauí Bora meu prefeito lá, meu prefeito lá Vai no swing, na cabeça, vai, vai, vai Quem gostou, dá um grito aí, gente Cadê as loucas de plantão, hein? Pra dançar, vem comigo Cadê você? E ninguém viu Tá por aí tentando esquecer Cada sapato que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? O que sofre, cê não te mereceu Se gente tá em cima desse muro Espera a mudança, é que a vida tá boa aí, hein, mãe? Deixa esse cara de lado Cê apenas escolheu o cara errado Por causa do teu passado Não adianta chorar pelo leite ter amado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro Joga lá em cima E bota uma moda boa Vamos curtir a noite com a boa Pazarau pode beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E botar uma moda boa Vamos curtir a noite com a boa Pazarau pode beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca Agora chora no colo da patroa Esquece ele e fica louca Agora chora no boy Chora no boy, papai Cadê você? E ninguém viu Desapareceu Ou nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Tá tentando esquecer o boy, mulher, tá? Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre ser e não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente, casado no meu passado Não adianta chorar no leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro Jogue em cima, vai! Viva da alma, manda a forma Vamos torcer a noite de patroa Pazar arroz, vai beijar na boca Aproveitar a noite E botar uma mão na troca Vamos curtir a noite de patroa Pazar arroz, vai beijar na boca Aproveitar a noite Esquece ele e fica louca Louca, louca, louca Agora chora no colo Louca, louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca, louca Pazar arroz, router Vou acquistar a noite de patroa — Sametaleira chichou Corre pra chegar e etapa brisa pra você Chiqui you, cree esse pai Vou dar um grito aí, gente Foi tudo bem, que bom te ver A gente ficou, o coração brigou, não tem pra esconder Desculpa a visita, vim aqui te falar Tô aqui, tem alguém apaixonado aí pra gente, gente Eu vim acabar com essa sorte, um dia de barra E dar outro gosto pra essa sorte Boca de resagre, vai namorar comigo Vai pro fim, dois dois não tem Quando eu chego, eu quero olhar o som branco, eu quero abraço pra você E o meu é seu também, vai namorar comigo Vai pro fim, dois dois não tem Se regras, você vai ao fim Com o meu é seu também, meu coração E o meu é seu também, vai namorar comigo Sim, só pra visita pra você Eu vim acabar com essa sorte, um dia de barra E dar outro gosto pra te resagre, vai namorar comigo Sim, vai pro fim, dois dois não tem Se regras, você vai ao fim Com o meu é seu também, vai namorar comigo Sim, vai pro fim, dois dois não tem Se regras, você vai ao fim Com o meu é seu também, meu coração E o meu é seu também, vai namorar comigo Sim, eu adoro essa música que eu adoro Você batiu meu coração Mas meu amor não tem problema Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Eu não guardo nem dinheiro Me tirado a dar amor Você vai ser louco e ver Nosso caso acabou Se não fosse eu fui caseiro Quando eu passo eu sou pego Tô na vida de solteiro Cadê os solteiros? Cadê os solteiros? Você batiu Mas meu amor não tem problema Não, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema E tira água da dor Você vacilou Você vacilou e veio Mas o caso acabou Tá um pedacinho de cima E só me encontra a vizinha do lado Porque é um dia daquela menina Que mora na rua Na esquina do lado Que não comece já de manhã cedo Porque tem mais duas não dá pra negar Que fim de semana tá tudo empolado Joga em cima a passagem Você partiu Meu coração Mas meu amor não tem problema Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Você batiu Meu coração Mas meu amor não tem problema Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só me encontra a vizinha Oh! Se a Fabrícia é pra você Eu tenho passagem de franja no Viauí E no dia do prefeito E tu proponha assim Vamos! Secretaria de Corrutura Galera de Correio Com a cultura grande abraço Galera de Correio Com a Branca E aí Corre pra chegar Do verão Na Geralt Ela joga Não dá pra resistir E vira a cara de santinhos E vira que é bom Essa que sobe é a pimpina Mostrando que é bom Eu vou de fombo, de jack, de chanop, chanop Olha as meninas dançando em cima do som Eu vou de fombo, de jack, de chanop, chanop Olha as meninas dançando Em cima do som Eu quero ver pra me bater E quero ver pra me bater Eu quero ver pra me bater E quero ver pra me bater Super passagem franca do Piauí Essa galera toca, essa galera é show É o novo rito do verão Pra cheirar o dia Ela joga o mundo Não dá pra existir Pimpina, 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 pimpina Pimpina na mão Desce e sobe na queda Passando pelo Vou de pé que se rogues andou Oh, oh, oh Olha as meninas dançando Eu vou de pé que se rogues andou Oh, oh, oh Olha as meninas dançando Em cima do som Oh, oh, oh Eu quero ver pra me bater Oh, oh, oh Quero ver mundo mexer Oh, oh, oh Eu quero ver pra me bater Oh, oh, oh E quero ver mundo mexer Oh, oh Pressa Essa cabeça é pra você Eu vou de passagem franca do Piauí Eu vou de pé do amor Sagrada de cultura Passagem franca Essa galera sobe Segura aí pra mim, pai Eu quero fazer um negócio diferente Tem como trazer o set pra cá? Marabix! Posso fazer um negócio diferente pra vocês? Essa porra! Não tem como trazer não babado, Marabix? Ah, agora sim Porque aqui o serviço é completo, pai Aqui o serviço é completo, DJ Solta o som, DJ Vem, vem, vem 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 Vem, 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 vem Rebola por daí, gente Vai dançar, vai dançar, vai dançar Eu quero ver você dançar Vai, desce 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 No chão, no chão Quem sabe fazer um quadradinho de quadro aí? Aquele cheiro Eu tô pro baile procurar o meu negrão Vou sair do palco ao som do tamborzão Solta o estavão na mesa Me late que eu vou passar Quem é que tá solteiro? Joga a mão e grita Onde é o mesmo show? Eu já tô de sainha Agora eu toço bem e ninguém vai me segurar Aquele cheiro Atenção Onde do Tigrão estacionou o DJ eu diz Reação, 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 reação Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Vou passar cerona Esse brinquedo é bom, hein? Vou te dar muita pressão Vou sim, vou sim Vou parar para a raviola Vou sim, vou sim Vou trazer vocês pra mim Vou sim, vou sim Vou botar você na mão Vou te dar muita pressão Vou mostrar que eu sou titrão Então martela, martela, martela Martela, martela, martela Martela, martela, martela Martela, martela Martela, martela Martela, martela Martela, martela Martela, levanta a mãozinha Palma da mão Quem tá solteiro grita Grita Olha, gente, reagiram As pina pira, as pina pira Não olha pro lado Quem tá passando é o bonde Quem tá passando é o bonde A porrada come Não olha pro lado Adoro Lindo, olha Dica rosada A porrada come Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Chama a Fabrícia Chama a Fabrícia Faz o tatinho de quatro Faz o tatinho de quatro Faz o tatinho Faz o tatinho Faz o tatinho, mulher Faz o tatinho 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 de quatro De quatro Olha o vestidinho Olha o vestidinho dela Eu adoro Eu adoro Joga a mão pra cima Eu adoro Dani Tecax, solta o sol, DJ! Solta o sol, DJ! Solta o sol, DJ! O que é que está vencendo? Vai escumar de cabelo Sangue um pra relaxar Sangue pra esfumar A sangue um pra relaxar Esse que está desconsiderando o nego Esse que está desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo Ele, ó Pedir pra parar sem costume, né Lan? Tá sem costume Tá proibido O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo Vocês gostam de sacanagem, né? Mas esse que está desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo As fente no barranjo Tá proibido As fente no barranjo É proibido As fente no barranjo Tá proibido As fente no barranjo Quero ver se não for de quem toca Vai mais devagar Se sai do lado, se importa Pode chegar pra lá Quero passar pra bunda gostosa Acompanha o copo e vai começar Esse é um papo, esse não for de quem toca Vai mais devagar Joga ele pro ar Esse é um papo, esse não for de quem mata Esse não for de quem toca Vai mais devagar Vai pra dançar Corre pra chegar Vem pra parar Vai tomar de coisa Vai tomar de coisa Vai tomar de coisa Vai tomar de calça Vai tomar de coisa Vai tomar de coisa Vai tomar de coisa Já fiz a pude manter Sentado em cima do banco As piracus e mais minhas Vixe do levo Zaram, zaram, zaram 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 Zaram, 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 Squid Amor Piscicatário Vida a boca Corre pra chegar